Daniele da Silva Rocha, de 20 anos, foi abordada quando fazia triagem para entrar no presídio no horário de visita. Segundo a polícia militar, as dolas de maconha foram descobertas no intestino da jovem depois de um trabalho do serviço de inteligência. A garota foi encaminhada ao pronto-socorro municipal e o exame de raio-x confirmou que ela traficava maconha dentro do próprio corpo. Em seguida, ela confessou o crime e chegou a vomitar seis dolas de maconha. Segundo a polícia militar, ela tem um irmão e a mãe que estão presos, mas não confessou para quem iria entregar a droga. Daniele já tinha uma passagem em 2013 por desobediência e agora está presa e responde pelo crime de tráfico de drogas.